Deixa ele coisar lá aqui com ele É, meu cumpadinho, é pra pau, e o pai O preço vem mordendo, o preço vem mordendo, mas ficou pra trás, ficou pra trás, o preço foi muito Um abraço Nós tem caralho de carreira Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Vai pro FD do Igor Eduardo Péx Pachoso P3 de corporações Mais um do Baldom que vai A gente se conheceu Guava queijada Eu derrubando e você narra de pancada Acenando e aplaudindo Ganhando atenção Quando demorou e já ganhou meu coração A gente se conheceu Guava queijada Eu derrubando e você narra de pancada Acenando e aplaudindo E a gente se conheceu E a gente se conheceu E a gente se conheceu E a gente se chamando E o caminhão vai lançando O baque já tá rolando E a gente se chamando O caminhão vai lançando E o juiz vem chamando E a gente se chamando E a gente se chamando E a gente se chamando Vamos aqui com a equipe do Manchinha Nosso amigo Vito e o Paulinho Queria que você falasse um pouquinho, Paulinho Primeiramente aqui sobre essa linda vitória, Paulinho Rapaz, essa vitória foi boa Do jeito que nós dedicamos a ele, ele dedicou a nós E graças a Deus, tenho a agradecer O tratador Os proprietários Tratadorzão Vito aí Fez valer todo o empenho Vito, parabéns aí pela vitória Obrigado, mãe Eu agradeço a toda a equipe aí do Turf Piauí Toda a equipe que tá participada pelo mundão aí do Turf Torço por você Viu? Sempre nas suas competições aí Eu queria que você deixasse alguma coisinha aí Para o Turf Piauí Só agradecer aí Quem tá sempre do nosso lado E os proprietários do animal que me deram essa oportunidade Desde da Doma Até hoje foi a estreia É, eu levo mesmo que você levou lá pra Oeiras, né? Foi, tava domando ele naquela época O trato, o trato vem de longe, né? Não, ali era Doma Era Doma, era Doma, era Doma É verdade, é verdade Eu tô falando o manejo É, sim O manejo já vem de longe É, o traquejo é prolongado É verdade, é verdade E o resultado teve aqui na pista hoje, né? Graças a Deus Positivo, graças a Deus E vamos partir pra próxima Fé em Deus vai ter mais aí pra nós É isso aí, galera Tamo junto Todo esse mal vai passar E todo dia logo, logo Estaremos todo mundo junto Sem se preocupar com algo A Deus que vai prejudicar Certeza Valeu Valeu, Paulinho Valeu, Rony Show